Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão, mais um episódio da R15 Vocês viram aí que último vídeo, o top speed de 185 km por hora A moto não teve força para empurrar mais no dinamômetro 192 km por hora Qual que é o foco agora? Ela dar 192 km por hora ou até mesmo ultrapassar 192 km por hora na rodovia Mas para isso a gente precisa mexer, ganhar alguns pacotó Mas eu não quero mexer no motor dela, por quê? Porque essa moto, ela está na rifa, está na ação para vocês aí por apenas 8 centavos Então é só clicar no card ou ir na descrição e fazer sua fé que já foi mais de 50% dessa ação Então se não acabou até esse vídeo aqui, eu não digo nada, mas o link vai estar lá Então bora para o vídeo aí que eu vou explicar o que a gente vai fazer nessa moto aqui Tchau, 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 tchau Rapaziada, tamo ali com a moto, o Nego Bala está desmontando ela E eu vou mostrar para vocês o que a gente vai aprontar aqui agora Ô Nego Bala, já está desmontando a moto mesmo? Ah, eu arranco o TBI Essa é a primeira peça que a gente vai trocar Vou tentar Rapaziada, o Nego Bala já desmontou, deixa eu ver como é esse TBI aí Aqui, mano, tá mais do meu dedinho Eita, aí focou Então esse é o TBI da nossa R15 Primeiro passo é trocar o TBI, fazer ela beber mais Qual que é a forma de a gente ganhar potência na moto, Neguinho? Primeiro ponto é fazer ela pedir mais, né? Qual que é a forma de ganhar potência? Aumentando cilindrada, aumentando... Trocar comando, né? É, no caso a gente já trocou comando, né? A gente já, 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 último vídeo a gente colocou um comando na Tailândia Isso Não deu aqueles resultados porque a gente não tem o remap Só que agora a gente vai acertar aquele gráfico feio que estava no dinamômetro É isso mesmo? No combustível, no mijo de égua No mijo de égua Vamos colocar o metanalzinho, nitrometano E... Aí a gente vai conseguir fazer essa moto cortar É Ou até passar Vamos ver Se tiver motor para chegar no corte e sobrar um pouco, nós aumenta a relação Não, não, que pau Porque giro nós não conseguem abrir Mas pião para nós Pô, tem pião até amanhã, rapor Poxa, até semana que vem Pião e coroa nós temos Eu falar para você que eu ganho uma coroa aí, mano Patrocinado Nossa, top Eu vou mostrar já já no vídeo O parceiro mandou uma coroa aí Nave de alumínio E a gente já está com as opções aqui, neguinho, ó TBI Pum Você está doido, galera, ó É, aparentemente esse TBI aqui é um TBI que eu já mostrei em alguns vídeos Tailandês Tailandês que é para ela É igualzinho, mano Esse daqui é um 34 Igualzinho o bagulho aqui É, é igualzinho, mesma parada Esse daqui, neguinho, é um 38 Eu acho que é muita coisa, né, mano De repente se pedir, né, um metanol punido E esse TBI aqui Ah, não pode falar o que é, né, mano Ah, não Segredo, né Isso aqui é segredo Esse TBI aqui, mano Anda numa moto que eu comprei É isso aí Já é, não posso falar mais nada E temos também TBI de CB300 Que está ali guardado, mas não vou mostrar agora Mas temos Ah, está aqui, ó, um aqui, ó Dá para pegar para testar, neguinho, ó Temos TBI de CB300 Que não é impossível da gente pôr, neguinho É, o CB300 é fácil Eu acho que é até maior que esse daqui, né Eu acho que é 39 Esse daqui é 38 É, só que lá é redondo, né Aqui são Eles são oval, né, mano É isso mesmo Estamos com alguns coletores Porque o plano Lá, rapaziada Vai esse condutor aqui Pum, lá no cabeçote Isso A gente vai eliminar isso daqui Por que a gente vai eliminar isso daqui? Porque os TBI que nós estamos pensando em pôr Se no caso for usar um desses, ó O bico é no TBI, neguinho No TBI Se a gente for usar esse TBI aqui Esse daqui, ó Aí a gente vai ter que usar esse condutor aqui Porque o bico é no condutor aqui, né No coletor, no caso E aí, o que você me diz? Tentar adaptar um coletor lá? Ah, vamos ver Acho que é melhor coletorzinho, né Ver como que é lá Tentar ver o que bate na furação aqui, ó Ver se tem que fazer alguma coisa, ó Esse aqui já tá longe, ó Deixa eu ver esse aqui É, esse aqui tá mais perto Certo Aí ver o que dá pra adaptar lá Se precisar dar uma comidinha na boca lá também As alvas tá fechadas É só passar um maior pau Que não tem tempo ruim, não Que não é louco? Também não dá nada, não Deixa a parede lá mesmo Só pra testar Pra ver o que vai dar Não, que parede Pra meter broca lá e que se lasque, filho Então é isso aí, galera Vamos ver como que nós vai Fazer o negócio encaixar ali E nós já volto pra mostrar pra vocês Pega o bala, mas Vai mexer no comando de novo Ah, não sei Vou analisar aqui, mano Tipo assim Tudo que nós dá uma fuçada melhora, né Vou ver se eu consigo dar uma reduzida Aqui nesses nariz Mostra pra galera Como que funciona o comando reduzido Nós já mostrou Num vídeo só de comando Mas só pra galera entender Explica um pouco, como que funciona esse comando Ó, esse comando aqui Ele funciona Com três nariz Um é de escape E dois de admissão Certo Né? Esse primeiro aqui É o da baixa Que é o de 7000 RPM Pra baixo E o de 7000 RPM Pra cima É esse nariz Aqui, ó Então O que que eu posso fazer aqui Aumentar o levante desses dois aqui, ó O escape, no caso Eu permaneço Só que o escape Também tem uma novidade Vai ser trocado escape também Mas vamos focar no comando Depois eu mostro o escape Ó, o escapamento Escapamento No caso, né É, a ponteira A gente vai manter a ponteira ali GRS Mas vai vir uma curva nova Top É, apesar que nós vamos usar o nitro metano É, vamos usar nitro Você vai ter que fazer o escape Lembrando, rapaziada Esse comando aqui É o comando original da moto O comando que tá na moto É um comando tailandês E hoje a gente vai melhorar Quer dizer Vai fazer um comando melhor Que vem da Tailândia Rapaz, esse comandinho fica bom E que dá pra você Terceirizar ainda, não? Não, rô É pra dois palitos Enfim Então mete marcha Eu vou mostrar Se mexendo um pouco Nesse comando aí DNA negubala No comando da R15 Rapaziada A gente ia fazendo aquela máquina Mas não deu Porque aquela máquina lá Ela não tem a castanha Ela é presa Nos dois Como chama isso aqui? Nos dois contrapontas, né? É E esse comando aqui, mano Ele não tem o A furação A furação do contraponto Então vai ter que fazer nessa máquina E assim que funciona, galera, ó Olha o treino Então ninguém vai fazer primeiro Esse nariz Depois faz um com o outro Com o outro Olha aí Vai ser o primeiro comando De três nariz Tá fazendo, hein? O primeiro Esse é diferenciado, hein, galera Então tá aí, ó Marca na boleca É reduzir Lavar E testar Mas eu tenho certeza Que esse vai ficar melhor Do que o O do tailandês, rapaziada Então Chega de enrolação Nós já vim com o comando pronto Terminado e lavado, negubala? Prontinho, mano Reduzido com sucesso Cê tá doido De qualidade de Fiz uma adaptações aqui Já fiz o furo aqui É pra poder Já colocou o anelzinho Porque vai um anelzinho aqui Bonitinho Fiz o furo aqui Pra poder usar naquela máquina lá E dar acabamento Teve que fazer o furo Não teve jeito Ah, não teve jeito Então demorou, rapaziada Posso falar um negócio pra você? Então Esse comando aqui Agora está com DNA Negubala Mas sabe o meu sonho Fazendo essa moto aqui? Hã? Colocar esse virabrequim Nela cara Olha o que chegou pra gente Rapaziada Um virabrequim Corami De XRE Sai daí 190 Cê é louco Cursado, mano Olha o tanto de curso Que tem nesse bagulho aqui Sabe quem sabe? Não pode falar, rapaziada Isso aqui é segredo Isso aqui é um motor de corrida De cliente E ele não autorizou falar Pode me mandar Não, eu ia falar, né É um sortudo Que ganhou esse vira aí, né Ah, é, meus E aqui foi numa ação, rapaziada Então pra vocês Que não acompanham a nossa ação Vai no meu Instagram Todo mundo sabe o Instagram Autogiro Motos Oficial Tem aí na descrição do vídeo Sempre tem sorteio de kit De moto, de carro Tem sorteio de tudo lá E um sortudo ganhou um kit 70 cursado E ele pediu pra nós Esse curso aqui, ó Que é um pouco mais de 80 de curso Vai, pronto Chora quem chorar Bielinha forjada Naquele virabrequim Da Corami Hoje é o melhor Virabrequim Em custo-benefício E qualidade Pra você fazer O seu trampo aí de curso E também Pra usar ele original O jeito que vem Certo? Então vamos focar lá Porque esse sonho aqui Eu acordei Porque não dá pra pular É, né Marcha, vamos montar o comando Vamos lá, colocar o comando E vou tentar adaptar o TBI ali Com o leitor Alguma coisa, né Demora Mostra pronto Fechou Marcha Galera, meu barato Já colocou o TBI Já decidiu o TBI Já adaptou o coletor E agora novidade Escapamento Mostra aqui Esse escape aqui, ó Eu não vou mostrar pra um teleco agora Porque eu vou pesar Isso aqui Isso aqui é o escape que a gente fez A gente tem o vídeo completo Fazendo esse escape aqui Vai ser um escape de inox E esse É pro tailandês É pro parceiro Mandou pra mim Um escape inteiro De titânio, galera Vamos pesar pra ver? E olha as dimensões Desse escape Vai dar bom? Não sei Tudo vai ser testes Então o primeiro passo É me pesar Eu estou pesando hoje 75.5 Vamos pegar o escape Vamos ver 77 Deu? Quanto era aquela... Olha o que é o que é o que é o que é o que nós aí 75.5 Pra 77 1,5 1,5 1,5 1,5 Então temos aqui 1,5 Mas vamos ver o escapamento titânico, lembrando que ele é bem mais grosso mano, olha que é grossinho que bagulho E ainda tem esse bomber aqui ainda Faz assim, faz assim, pesa você primeiro Você segurando isso, isso, só você com o negócio Agora vamos ver Um quilo praticamente mano 76 Um quilo, um quilo de diferença De um pro outro Aí você só tira daí ele pra ele Aqui ó, de novo o outro agora, ó Ué Pera aí cara, deu 77 Essa balança é muito Idiota Não é pra peso assim, é muita Mano, mas dá pra sentir aqui que é mais ou menos Se não tiver, é um Aproximadamente um quilo rapaziada Aqui tá me mostrando agora 600 gramas Mas essa balança tá louca mano Agora pouco deu 77, você filmou né Então tá filmado Beleza galera, se não for um quilo é 600 gramas Mas é mais leve E lembrando que esse daqui é mais grosso Olha que grossura do bagulho E tem esse bomber ainda Ah, e aqui tá com a porca aqui ainda ó Essa porca aqui é de ferro neguinho Pesei com porca e tudo Então, lógico, é óbvio que esse aumento de titânio é mais leve E eu vou manter, lógico meu papai O brabo O brabo A ponteira O brabo tem nome O brabo tem nome O brabo tem nome Não vai falar do que que é esse TBI Mas, deu certo E os plug neguinho O que você fez? Cortei tudo Misericórdia Nossa moto tá na rifa doido Rapaz, os caras TBI de pop? Não, não é um TBI de pop É maior do que o dela Foi tudo adaptado no TBI original Tudo adaptado no TBI original? Fih, aqui é o nego bala Rapaziada, quem ganhar essa moto aqui Essa moto aqui não tem um fio cortado Não tem um fio cortado Por enquanto Por enquanto Por enquanto Por enquanto Tá bom Você tá chegando agora aqui Você não sabe o que tá acontecendo né Não, por enquanto Vamos A gente deu um top speed de 1.85 nessa moto Ah, eu tô ligado Não tinha motor pra empurrar mais A gente pegou, saiu da pista Passou um dinamão Que cortou um 9.2 Foi O foco agora é fazer Ela cortar no chão Esse é um 9.2 Se o bagulho tiver muito top A gente põe a relação A gente tem que ultrapassar um 9.2 Lógico Então eu falei pra galera O que a gente vai fazer? Troca de TBI Acertar Aquele comando brabo no B Aham E metanol com nitro Marcha aí É com nós É marcha Só que aí esse nego malandro aqui Viu com o comando E fez outro comando Melhor ainda Diz que melhorou Os comandos tailandês Mas vamos até o limite Tudo que dá Tudo que dá A volta ela tinha 19 cavalos Uhum Nossa, se desse mais passada ali Ela ia briscar os 20 cavalos Passa os 20 cavalos 19 cavalos Sim A gente vai passar ela agora no metanol Com TBI Bico maior A gente tem uns bicos da NASA aí Lógico E vamos ver se a gente supera em 20 O que você acha de expectativa de 20 cavalos aí Pra essa alteração aí Uns 4 cavalinhos pelo menos 21, 22 É só 2 cavalos Hã? Não, mãe De 19 para 22 É 3, filho É Vai acabar, né? Lógico que é Vai ter uma velocidade a mais Então é isso, galera Volta aqui Você falou dos bicos Eu percebi o nosso bico lá Você não quer fazer uma merchan pra ele? Então, cadê os bicos pra mostrar? Putz, está lá embaixo Ah, mas os bicos é original Só é retrabalhado, né, mano? Então, esse bico não vai testar aqui Porque não vai meter Porque está mal bonito pra dentro E também, se precisar de relação Já ganhou um patrocínio de relação Aí, ó Dá uma pausada aí, vou pegar Nosso amigo Anderson Da Pro Race Mandou pra gente Uma coroa de alumínio braba Já não passa 415, Cleber Olha isso aqui, mano Olha o tamanho dos parafusos, velho Aí é demais, mano Esses caras vão até no limite Vai ver, mano Cê é, mano Titânio, velho Ó, parafuso titânio Se caso precisar, né, Cleberbom? É, vamos ver Nesses bicos, tem que pôr, velho Quer saber se é o cara do mito da autogiro? Vamos pôr, filho Comigo não tem dó, não O que significa que é colocar de litro? O neguinho ali já está acostumando também, ó Gostou da brincadeira Vocês estão gostando da brincadeira E eu já tenho também a corrente aqui, rapaziada Ó, no 415 ali É 420 Quer dizer, se a gente passar dessa fase aí A gente tem plano B aqui, ó Já tem, sempre tem, né Relação é o que não sobra É essa aí que é aquela que você estava falando É essa daqui, ó É 38 É 38 Braba Diretamente da Pro Race Eu quero ir lá na Fábio Na Fábio que é pra arquiteto de marinho Fábio é 300 por hora Pra conhecer lá e fazer um projeto muito louco Aí, vai mostrar ali? Vamos mostrar, viu? Ela está conseguindo pesar melhor, galera, ó Na balancinha Vamos ver, ó Então essa curva aqui, ó Deu 589 gramas Tá vendo? Mostra aqui que não está relando no banco Mostra aí Mostra aí Mostra que não está relando por baixo aqui, ó É, não está relando Está vendo? Não está relando, beleza 585 gramas 585 gramas 585 gramas É 600 gramas É quase 600 gramas Vai É, agora aqui também, ó Não está relando no banco Olha aí, ó Deu 350 gramas Metade do peso Praticamente metade Rapaziada Metade Do peso Vocês estão entendendo o que é metade do peso? É a metade do peso Ó, e outra coisa que eu vou fazer aqui também, mano O neguinho O neguinho, ele reclamou Que vocês viram, né? Que já teve Mano, já saiu primeiro Aqui a gente está atrasado, né? Para quem acompanha lá no Instagram A gente está bastante adiantado Lá no Instagram A gente já tem essa moto aqui correndo Contra o JetMotos E vocês viram aí no vídeo, né? O neguinho Não tem como ele estar nessa moto Porque ali ele fica mais alto que a bolha Então a gente vai trocar a bolha Para ele se esconder mais Que hora que eu vou colocar aqui, ó A bolha original da minha S1000R É nada Será que vai dar certo? Vou arrancar lá Vou fazer o adaptamento E nós já volta para funcionar Esse motor Vamos ver se vai primeiro ligar a linha Ver se vai parar lenta Se não vai Porque a gente não tem nenhum tipo de remap A gente vai fazer o acerto Colocando bico, mano Ah, vai aumentando as vazões Vai diminuindo ali E misturando combustível Misturando combustível Até o motor se jogar Música Música